E aí, rapaziada, o bagulho tá louco, tá louco! Tem um erro enzenho, duro, no guizão, tchau! Só fico narizando aqui, ó. Tá acelerando! Só assim pra ninguém conhecer nós! É os guri! Só apaga os olhos de fora! É o novo jeito de se prevenir do coronavírus! É só apaga os olhos! Vou virar a câmera aqui pra mostrar o riozão aí pra vocês! Nós temos que nem aqueles... Como é que era o... Parente do Biladinho lá! O... Muçulmano, sei lá! Vamos pegar umas bombas aí e vamos fazer um ataque terrorista! Tchau! Au! E aí, ó! Acheleiradinho! Ai, ai, ai! Não tem calor! Olha isso, cara! Só na vaga dos olhos do cara! Só assim pra não ver o arroz do cara! E ter a... A glúcia na cara! Tchau! Olha os guri! Tá na média! Na média! Tá sendo média! Olha aí, eu vi o riozão! Olha aí! Esse peixe tá sendo educado, ó! Esse peixe do caio esse dia tava assim! Tá trouxe! Aí... O que tá sendo educado? Tá indo pra cá Tá meditar quando anda sabe o que... Tá meditar nayada? Não muda arroz! Tá meditar! Tá meditar o arroz! É razão ela já vai! Aí, instrumento... A agulha é doido, é doido, mano! É isso, estamos arroxandindo! Ai! Nossa, faz tanto tempo que eu não passo aqui, que eu nem me lembro de mais nada! Tu é doido! Vamos ver, vamos ver! Do Priscilho, do Priscilho, do Priscilho! Alvilândia! Pera lá que eu quero ir pra Alvilândia! Au! É uma pena! Nossa, pensa que a carga assim, parelinha assim, ó! Tipo que nem tá aqui a minha carga! Retinha! Sete de alta de fora a fora! Ô, mas fica bom de andar! A carga não mexe nada! Pode botar curvando! Tipo aquela outra carga de caixaria lá que eu fiz! Sete, oito e nove! Nossa, de lá é uma desgraça! Via Trans-Brasiliana! Falta 29km! Meu Deus! Olha lá o solzinho! Na careta! Careta, finalzinho de tarde! O calçou! paciente, café! Coisas aradas! Vamos lá! A gente quer ver esse passo! Rapaziada, estamos aqui com o Fabrício Fabrício, da onde, Fabrício? Lagoa Vermelha Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul Onde é que nós temos? Sabe onde nós temos? Tem um perto do Amital Eu estou perdido aqui, tá rapaziada? Seja que nem ele, ele chegou aqui e me chamou de Murilo Não me chamou de Pé-de-feira Não me chama mais de Pé-de-feira, tá rapaziada? Nós, estamos juntos Meu Deus, eu achei que não ia chegar mais essa 376 Chuva é doido, moço Nossa, eu vim por ventania, né? Fazia tempo que eu não passava ali, né? Mas o tempo é... Aí, a curva aiada Curva aiada, curva aiada E sobe e desce Nossa Mas a gente está bonzinho Arrumaram as trupidações que tinha A gente tinha uma parte, sei lá, de segmento ali Meu Deus Era só a trupidação e buraco Estou bom indo ali que é bem abandonadão Se chegar a estragar o caminhão, tchau Mas deu o fim certo Pode ter uma roxinha Mas chega no P.V. Chega no P.V. Chega no P.V. Parece que vai ficar bom gravar com flash assim, né? Flash ligado Mais... Nítido Foda-se que quando larga no... No ato, perde a qualidade pra caramba Agora tinha o espaço, ó Achei no P.V. Fechou parado também Tchau do pai Tchau Oi, mano Vamos lá 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 Vamos lá